Polícia Militar foi recebida a tiros no bairro Felicidade. Olha o nome do bairro. O nome do bairro é Felicidade, mas olha, o que é isso? Isso é na Zona Norte de Teoflotone, né? Teoflotone também, eu vou te contar uma história, hein? Nas buscas, os militares encontraram drogas materiais para venda de entorpecentes. Quem vai falar desse caso é o Fantone Perso, né? A pergunta pro Fantone é se alguém foi preso, Fantone. Você vai me falar disso aqui? Não, Nicomédias, ninguém foi preso nessa ocorrência porque os suspeitos conseguiram fugir. A Polícia Militar foi acionada na Vila Felicidade, Vila Felicidade, prestou atenção, Nicomédias? Para uma ocorrência, era uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. E os militares, quando chegaram ao local, confirmaram a informação, inclusive foram recebidos a tiros pelos suspeitos. E a partir daí, Nicomédias, começou aquela tentativa de prender as pessoas envolvidas, mas infelizmente elas conseguiram escapar. Porém, a polícia conseguiu nessa ação, resolveu reunir outras equipes, montou uma operação e conseguiu prender. Olha a imagem aí na mesa, Nicomédias. Barras de maconha, essas porções aí de substâncias semelhantes à cocaína, três balanças de precisão, um relógio. Então, todo esse material foi apreendido nessa ação da polícia. Não conseguiu prender, mas conseguiu apreender todo esse material, foi retirado de circulação e pessoas foram identificadas, Nicomédias. Elas poderão ser presas a qualquer momento, porque a polícia vai continuar as ações preventivas. E aí, Nicomédias, é aquele detalhe. Quando acontece um enfrentamento, as pessoas não estão tendo respeito com a polícia, atirando no policial, no servidor público, no homem da lei, num pai de família que está no trabalho dele. Então, Nicomédias, situação preocupa esse tipo de comportamento das pessoas, mas a polícia está atuante e vai continuar as suas ações preventivas, Nicomédias. Fantônia, eu sei que nós estamos com o tempo bem apertado aqui, mas você pode me esclarecer. Fantônia, já contamos algumas coisinhas relacionadas à polícia ser recepcionada com disparos de arma de fogo em outras situações aí em Telflotona, agora recentemente, não já? Exatamente, Nicomédias. A polícia tem sido recebida a tiros em diversas ocasiões, ou recebida a tiros, ou recebida também com pessoas que estão com armas de fogo na mão. Então, se a pessoa está com a arma de fogo na mão e o policial dá uma ordem, para, polícia, abaixa a arma, coloque a arma no chão, a pessoa não responde, e aí ainda aponta essa arma em direção ao militar, esse é um histórico comum que temos acompanhado desde o mês de fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, continua. Esse histórico tem sido constante, Nicomédias. É, Fantônia, e por isso que eu estou te perguntando isso aqui, né? É, porque você já contou outras vezes aqui, e isso tem que mudar, né? Paz para a Teoflotone, Fantônia, felicidade para o bairro Felicidade, Fantônia. Pelo amor de Deus!